Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Nilda, ela é do Instagram, Nilda Desilhos, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar disso daqui, que vocês pedem muito e gostam muito de falar do assunto, isso daqui é foil. Deixa eu ver aqui a claridade, como que fica melhor pra vocês. Vou abrir aqui a caixinha. Ele vem desta maneira, mas pode vir de qualquer outra maneira aí. Da maneira que vocês encontrarem, eu vou mostrar algumas maneiras de como você pode estar tirando. Não sei se vai dar tempo de mostrar tudo aqui hoje, mas a maneira que eu vou mostrar hoje é como tirar com base. Vou pegar aqui, ele vem em um rolinho assim, ó. O que a gente faz? Pega e vamos cortar. Ó, a gente corta um pedacinho assim. Eu vou ensinar pra vocês, inclusive, a cortar o foil. Vocês tem que vir aqui e cortar assim, ó, deixar o plástico em volta. Se vocês vir decalcando a borboleta, quando você for tirar, vai te dar trabalho. Porque como que você vai puxar? Tá vendo que tem um plástico aqui em volta? Tem que tirar o foil desta maneira. O foil, ele pode ser tirado, olha aí como que vem, ó. Tanto com cola permanente, com cola de isopor, com base, misturinha. Tem diversas maneiras. Hoje eu vou ensinar a tirar com base. Ó a base aí, ó. Tira a print e compra. Mas se não acharam, essa daí pode ser qualquer base em color. Eu acredito até que a base cera dá certo. Mas hoje eu vou usar essa daí. Ela é a com óleo de argã. Eu coloquei um vidrinho assim, meu vidrinho já tá meio sujo. Mas está valendo. Ó. Cortei aqui porque, hum, eu vou passar a base hoje. E o outro, eu passei a base mais cedo e a gente vai tirar. Pra tirar, eu vou pegar aqui um alicate de unha. Um alicate bom, viu? É fundamental. Ó. Vamos pegar a base. Eu vou passar nesse daqui. Tira um pouco o excesso aqui. Porque quando você for esfregar ali, pode ser que arranque o desenho. E vira também. Não é assim. Tem que passar pelo avesso. Olha aí como é fundamental deixar o plástico. Porque você vai precisar segurar agora. Passa mais um pouquinho. Com a mão bem delicada. Porque se você pesar a mão, você vai arrancar a borboleta inteira. Olha aí. Já tá passando. Ela começa a mudar de cor mesmo. É normal. Agora temos este daqui. Já peguei um alicate bom. Bem enfiadinho. Tá aqui. Deixa eu ver aqui que eu dei a cola permanente. Porque me pediram pra mostrar. Que tem gente que não assistiu os vídeos anteriores. Deixa eu ver se ela tá por aqui. Se não tiver em outro vídeo, eu mostro, tá? Ó, tá aqui. Achei. Essa daqui, ó. É outra maneira de tá tirando o folho. Eu vou, inclusive, passar um pouquinho aqui. Porque eu vou tá gravando outro vídeo. E aí, eu posto pra vocês verem. Com a cola permanente, é só enquanto a outra seca ali com a base. Você pega um pouquinho assim na mão. Vem na cartela. Não vou pôr nessa cartela aqui, não. Deixa eu pegar a outra. Porque esse daqui eu vou usar pra outra coisa. Você pega aqui na cartelinha e passa assim, ó. Tira bem o excesso. Tem negócio de deixar excesso de base aqui, não. De base não, gente. Desculpa. De cola. Soprei um pouquinho. E vou deixar secar. Essa é a segunda maneira de tá tirando o folho. A cola gruda muito no dedo da gente. Sendo bem sincera pra vocês, eu prefiro usar a base. Olha aí, ó. Cola permanente acrílex. Essa daqui parece que eu paguei seis reais nela. Vou deixar ali secando. E agora eu vou tirar essa borboleta azul. Que foi onde eu passei base mais cedo. Eu passei a mesma base. Foi até da marca Repôs Cosméticos. Não sei se é assim que fala, mas tava a outra. Vou pegar um pouquinho de base. Vou passar aqui. Porque quando eu tirar a borboleta... Eu vou grudar ela em alguma coisa. Passo um pouquinho de base assim, com a mão mesmo. E, ó. Vocês não vão conseguir... Não, vão sim. Dá pra ver. Gente, não repara minha unha, não. Porque tá suja de tinta. Unha de adesivete é assim. Você vem aqui agora e tenta arrancar. Vai erguendo assim, ó. Tem que cortar todos os cantinhos. Tem que cortar todos os cantinhos. E aí, ó. E aí, ó. Saiu perfeito. Eu não vou conseguir colar ali. Por conta do... É que a base secou. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu achei ela um pouco grande pra colocar na unha. Eu vou partir ela ao meio. Ela vai ser agora borboletas de canto. Acompanha aí que vocês vão ver o que eu vou fazer aqui. Tá aí, ó. É assim que eu digo pra vocês que eu passo a base, tá vendo? Passei, agora eu vou tentar tirar aqui a outra. Essa outra, gente, eu não garanto que vai dar certo, tá? Porque eu passei a base, a cola permanente agora ainda. Mas vamos lá. Cortei aqui de novo um pedacinho. Fixei bem ela em cima. E agora eu vou raspar. Vou pegar aqui o corte de unha mais uma vez. No vídeo a borboleta aqui tá enorme, gente. Mas ela é tão pequena. Ó, o que me veio aqui já soltou. Saiu muito perfeito, tão vendo? Aqui depois a gente tira todo o excesso em volta. Pra finalizar, eu uso a mesma base. A gente passa a base aqui e depois é só vir recortando. Recortando não, gente. E recortando, recortando a gente recorta o folho. Depois é só vir com um paninho molhado, alguma coisa e secar. Agora vamos finalizar essa daqui. Vou finalizar com a tinta preta. Porque eu vou finalizar já pra deixar pra uso. Porque como eu cortei, ela não tá mais igual a outra. Tinta preta, pincel filete. Faço isso. Nem todos os folhos vão vir bonitos, tá? A folha de folhos. Acho que eu não vou conseguir passar a base agora, porque a tinta tá bem molhada. Este daqui, o outro folho particularmente. Ficou com um aspecto visual, assim, bem melhor. Gente, então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não tá... Ah, tá focando agora. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!